O evento foi em uma concessionária de veículos no setor Bueno, em Goiânia. A ministra Damares Alves chegou acompanhada de secretários do próprio Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Um dos principais motivos da visita à Goiânia foi entregar três carros que fazem parte de um kit para equipar conselhos tutelares de todo o país. Dessa vez, três municípios receberam os carros Nova Aurora, Aragua Paz e Palminópolis. A gente precisa equipar esses conselhos. Então, os carros, eles fazem parte dessa equipagem. Vai o carro, computador, impressora, para que os conselhos estejam preparados no atendimento. Infelizmente, no Brasil, a gente tem notícias de conselheiro tutelar atendendo ocorrências de bicicleta. Nós temos cidades no interior do Nordeste que a gente já viu imagens de conselheiro tutelar atendendo a pé. Como é que corre atrás de um pedófilo a pé? Como é que atende uma ocorrência de violência de bicicleta? Outros nove carros já tinham sido entregues para conselhos tutelares de Goiás. Mais 15 ainda estão em processo final de compra. Os veículos fazem parte de um kit que equipa e estrutura os órgãos responsáveis em dar suporte e proteção para crianças e adolescentes. A importância desses conselhos estarem equipados está intimamente ligada à proteção da criança e adolescente. Nós temos tido o cuidado não só de equipar, como também de capacitar os conselheiros tutelares para que eles possam, que eles tenham condições de atender os primeiros sinais deste abuso. Hoje, todo o estado tem 262 conselhos tutelares que são de responsabilidade de cada município. Mas, segundo o presidente da Associação dos Conselhos Tutelares de Goiás, muito ainda precisa ser feito para melhorar o trabalho nas unidades. Nós temos conselhos tutelares no estado que funcionam em uma sala, que não tem condições nenhuma de atendimento para as demandas do próprio município, para a segurança das crianças que estão em situação vulnerável. A agenda da ministra ainda contava com o encontro no Palácio das Esmeraldas com o governador Ronaldo Caiado durante um almoço. Mas a reunião precisou ser cancelada, porque Caiado está em isolamento social, já que a filha dele testou positivo para a Covid-19. À tarde, Damaris vai participar de uma reunião na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e, depois disso, vai fazer uma visita ao Credec, em Aparecida de Goiânia. Existe uma expectativa agora das comunidades terapêuticas também receberem adolescentes dependentes químicos. Nós vamos ver como é que está sendo essa dinâmica aqui. É questionável, é uma resolução que está sendo questionada pelo Conanda, por alguns outros conselhos, mas a gente quer ver como é que está acontecendo aqui, queremos ver como é que os dependentes químicos estão sendo tratados e a ampliação desses trabalhos, né? A gente tem que fazer esse enfrentamento e acolher os dependentes químicos e acolher a mulher, acolher a criança. Então, a gente vem aqui hoje para fazer essa coisa de juntar o nosso Ministério com a Secretaria de Estado. Obrigado.